O Corpo de Bombeiros de Uberlândia dá aulas de natação para crianças com deficiência. Uma atitude tem mudado a vida de algumas crianças e adolescentes com deficiência física e mental em Uberlândia, Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros do local desenvolveu um programa chamado Novos Horizontes para ensinar natação gratuitamente aos jovens da região. A intenção, segundo o soldado Rodrigo Rodrigues de Carvalho e Souza, é promover a interação interpessoal e desenvolver autonomia e autoestima. O curso já recebeu cerca de 480 alunos desde 2009, quando foi fundado. As aulas são ministradas duas vezes por semana a uma turma de 20 integrantes, divididos de acordo com suas dificuldades e capacidades. Na aula, são apresentadas noções de prevenção de afogamento, atividades que estimulam as funções motoras e psicas, além de promover o convívio com outros colegas. Os resultados, segundo os organizadores e participantes, têm sido positivos. Temos relatos de alunos e acompanhantes que ressaltam a melhora na qualidade de vida. Os alunos superaram seus próprios limites e se tornam amigos. Afirma o soldado Rodrigo em entrevista ao G1. Quem tiver interesse em participar, deve procurar o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Uberlândia e apresentar o Xerox da Carteira de Identidade, CPF ou Certidão de Nascimento da Criança e de seus responsáveis, Atestado Médico para a Prática da Atividade, Laudo da Avaliação Médica da Deficiência e duas fotos 3x4. Avaliação Médica da Criança e duas fotos 3x4. Avaliação Médica da Criança e duas fotos 3x4.